Qual é? Eu sou o Beymazos, eu sou o Junger da Zero Zero Nation, e no vídeo de hoje eu vou te dar pra vocês uma gameplay de Urshifu. Cara, usa esse personagem antes dele ser nerfado, porque no próximo patch que vai vir, eu acho que tá programado pra daqui uma semana ou duas semanas, esse boneco vai ser completamente nerfado, eles vão bater muito nele, ainda não são nada oficial, mas assim, é certeza que vai acontecer, tá tipo, completamente desbalanceado, você consegue simplesmente dar dive no nível 5, assim, a partir do momento que você pega nível 5, que você pode real fazer o que você quiser, você ganha qualquer 2v2, você ganha qualquer 1v2, precisa de pelo menos 3 pessoas pra te parar, esse jogo vai ser um exemplo pra mostrar bem como que você consegue fazer esse personagem funcionar do melhor jeito possível, eu espero que você goste bastante desse game. Tem algum item que eu só tenho em um dos dois? Eu só tenho Attack Weight em um, eu só tenho Muscle em um, nenhum que dá pra perceber fácil, né? Razer eu tenho nos dois, então Razer não ajuda. Vou tentar Estacar, se a gente, se entra o Stack aqui, a gente ganha alguma coisa, e é o Rushful, água, por que eu tô, água de Flash, que porra é essa? Ah, velho, o bicho andou muito... Ah, esse formou, você ficou meio longe, velho. Pô, tu tem Tag de time, velho. Olha aí o sujeito aqui. É, teoricamente, meu boneco é broco suficiente pra dar pra fazer isso aqui. Pô, esse boneco é muito esquisito early game, tá? Tipo, pô, você acha que faz algum sentido isso aqui? O boneco é nojento. Tipo, o propósito real é só andar pra baixo da torre, bizarro. Parece que a gente conseguiu desviar do C-6. do menino ali. Eu tô tomado o negócio da espion dar uma zaralhada boa, mas... Ô Plasma! Louco! Bum, 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 bum! Esse cara não fica invisível de novo? Ele não tem Shadow Zin? É que Shadow Zin que tem um cooldown muito alto, né? Ele deve estar usando o Shadow Zin enquanto ele tá invisível já. Pra ele nunca ter... Up. Vaaaai! Entra! Let's go! É que hoje vai ter certinha É que eu vou ter certo Estamos definitivamente jogando um videogame aqui, né? Não, tem três, os caras. Bom dia, velho. Tem pouso? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para de fazer e ter pose de porra do Sublime Stunano, que nem um filho da puta, cara. Eu não tenho Full Hill. Que ódio. Ai, velho, que boneco de quem é esquisito, mano. Como se o ult ajudasse. Cara, o Full Hill ajudava demais, porque eu ia conseguir recastar meu ult. Durante o ult eu fico unstoppable. Eu não consegui recastar meu ult, porque eu não consegui nem estacar ele direito, velho. Meu Deus, também 14k de dano do T-Tar, velho. Vou arrebentar essa bliss na porrada também agora. Isso vai sobrar para tu, gordinho. Não aguento mais fazer o T-Pose, velho. Eu não aguento mais fazer o T-Pose, velho. Parece alguém para eu lutar. Não, pareceu. Não, pareceu. Não, pareceu. Mas eles não conseguem corrigir esse T-Pose é putaria demais, né, mano. Para o coach de ceboaia. Cara, não quero coach de ceboaia. Quero que a gente retire esse boneco do jogo. Por 144k de dano. O 144k de dano.